E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tecivi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal É o seguinte galera, estamos aqui pra mais um episódio da nossa série aqui de Pokémon Jornada E é o seguinte, já entrou no vídeo, mano, já aproveita pra deixar o seu like que me ajuda bastante, beleza? Se é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever também que é muito importante, fechou? Não se esquece de ativar o sininho da notificação pra quando eu postar vídeo novo você receber notificação, beleza? Então é o seguinte galera, ó, eu estou aqui numa obra de construção aqui, ó Só que meio que em obra, né, porque eu estou colocando madeira aqui no chão da minha casa Porque, na minha casa não, do lugar onde eu vou guardar meus itens praticamente, né? Então vai ser aqui que eu vou guardar meus itens Então eu já estava tirando meio que a terra daqui, ó, estou com bastante terra aqui no inventário Eu estava tirando a terra pra poder colocar esses blocos pretos aqui, ó Aí desse lado aqui, onde estão esses buracos aqui, vai ser tudo lugar de vidro, beleza? Então é o seguinte, ó, deixa eu deixar o vidro aqui também, ó, prontinho aqui Pra gente poder colocar aqui Então é só a gente completar aqui esses ladinhos aqui que estão com um buraco mesmo aqui, ó Ah, a gente aqui, coloca isso aqui rapidinho, ó, e já está pronto, está show Aí no caso ali, eu vou fazer a placa de vidro Porque eu não quero colocar bloco não Deixa eu tirar isso aqui daqui, beleza Deixa eu colocar uma crafting table aqui Porque minha crafting table está tudo lá no centro do Pokémon Mas, meu Deus, eu errei a crafting table Tá, deixa ela aqui Deixa eu pegar esses vidros que já estão aqui no inventário E deixa eu fazer placa Que se eu não me engano faz assim, ó, boa Estou com bastante placa de vidro Mas estou com mais de 64 Boa, agora é só completar aqui, ó Show Beleza, fechou Então é o seguinte, galera Eu não sei se vocês lembram, no episódio passado Eu falei que o João, ele me emprestou aquele dente de dragão, né Que ele vai ficar aqui com o nosso pequeno Glieger Porque quando eu upar ele Agora, quando eu upar o Glieger Ele vai evoluir Só que ele só vai evoluir se tiver a noite E ele estiver segurando esse item Então, se tiver de noite e eu upar o meu Glieger Ele com certeza, se eu não me engano, vai evoluir sim Vocês também comentaram bastante falando Que era esse bloco, que era esse item Que fazia ele evoluir Deixa eu upar aqui o meu... Ah, deixa eu tirar esse vidro daqui Olha que pokémon aqui Ah, um pônita Boa Beleza, ó, colocando aqui O sol tá querendo entrar aqui dentro da minha casa, mano Dá licença isso, olha lá Beleza, fechou Mas fica só vidro aqui, tá ligado? A casa toda de vidro, praticamente É um cara que não sabe construir mesmo, né, velho Tá, assim tá bom, tá ótimo Vai ser só meio que um depósito de itens pra gente E como eu tava falando É o meu que eu tô devendo agora pro João Porque ele me emprestou aquele dente de dragão dele Ele emprestou, não, me deu, né E agora eu tô devendo pra ele Então, tipo, se ele quiser vir cobrar alguma coisa de mim Eu vou ter que, né, atender o pedido dele Porque ele me deu isso aqui Então eu tenho que retribuir o favor E é o seguinte, eu matei um Como é que fala? É a evolução do... Do, 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 do Abra Ou é, deixa eu ver É a Lacazan E ele dropou esse, essa peninha aqui Essa peninha é pra quê, mano? Essa erva metal Dropou essa fruta cassabe E eu acho que só Eu tenho isso aqui também Que acho que é pra evoluir o... Não sei se é o nome dele também Beleza, é o seguinte Eu vou dar uma olhada Lá pro... Lá pra... Pras montanhas Porque faz tempo que eu não vou lá na montanha Tentar pegar alguma coisa Só pegar, tipo, algum Pokémon nem nada E eu quero dar uma roupada aqui também No nosso Vulpix, beleza? Eu quero deixar ele no nível 35 Depois do 35 Eu quero, é... Evoluir ele com a peça de evolução, né? Então é o seguinte Deixa eu... Dar uma passadinha aqui Pra ver como é que ele tá aqui Porque eu acho que o João ele modificou em live É... Olha Caraca, ele fez um negócio ali mó daorinha Ô, louco Já fizeram o portal do Nether ali também É que maravilha Ele tá ficando grandinha Boa Deixa eu ver Tem um centro Pokémon aqui, não tem? Deixa eu aproveitar pra curar meu Pokémon também Vai, deixa eu curar aqui meus... Os Pokémons E... Vou dar uma olhada lá nas montanhas Aqui, por causa, é lá perto da casa do... Do Kevin, né? Que... Lá... É perto da casa do Kevin do Maze Deixa eu dar uma olhada lá Calma, eu peguei algumas comidas Eu tô com 34... Eu tô com um mostrigo aqui Ai, ô... Ela tava querendo treta Tá, qualquer coisa Se precisar de pão Eu faço Vou fazer agora aqui, ó Olha aí O S tá ali de baixo Beleza, deixa eu ver Aqui Tô com bastante pãozinho agora, ó Os oito pãozitos Beleza Deixa eu ver como que aconteceu aqui O que eles modificaram Hum, ô louco Tem a Pricórnio aqui Caraca Tem a Pricórnio, mano Que legal Tô fazendo uma coisa Uma dorinha aqui Ai que... Ai que parece que é te fazer Pokébola, hein Ai que eu acho que é pra fazer Pokébola Mas beleza Vamos lá na montanha Ó, ó, ó Deixa eu sair daqui Tá Eu tenho que ver pra onde que é a montanha Pra onde a gente vai Deixa eu ver É só seguir É só voando reto aqui mesmo Só voando reto Então bora lá Eu acredito Que pode spawnar algum Pokémon legal, né mano E velho Eu tava querendo muito matar uma Mega Evolução Só que caraca Não aparece nenhuma Mega Evolução pra me matar Tentar derrotar Eu sei que... Qual Pokémon tem Mega Evolução que nós tem Não tem nenhum Pokémon que tem Mega Evolução Eu acredito E eu tava querendo Mas tipo, pegar pelo menos uma... Aquela pulseirinha Porque aquela pulseirinha dá pra pelo menos usar movimento Z, né mano Então eu tava querendo muito Só que quase não aparece os Pokémon Mega Evolução E quando aparece eu não tô gravando Aí tipo, eu vou matar o Pokémon que eu não tô gravando, entendeu E quando aparece eu não tô gravando Mas é o seguinte Eu sei que eu acho que na montanha Deve aparecer Charizard e Mega Evolução Seria uma boa a gente pegar, hein Pegar não, matar pra gente pegar a pulseirinha Só que, velho É... Eu acho que tá... Mano, agora tá mais difícil de aparecer Pokémon Mega... Pokémon Mega Evolução Sim, também É... Charizard, antigamente Ele era o único Mega Evolução Aqui no Pixelmon Aí direto ele aparecia Agora ele mal aparece Bizarro Ele mal aparece Aí ele é mais difícil de aparecer Ué, tem um baú aqui Deixar um baú aqui aleatório Aqui Beleza, mano Beleza, ó Tem esse Pokémon aqui de gelo Deixa eu dar uma opada no Vupix Bora lá Ele ganhou o Flammer Boost Que eu acho que é um ataque... Eita Ele não é tipo gelo esse Pokémon Eu achei que seria super efetivo Eu achei que era super efetivo Deixa eu ver Nossa, caraca Caraca, ele Me derrotou Tem um Mega Tem um Mega Ah não Ah não, tem um Mega Tem um Mega Tem um Mega Já vamos Vamos em cima desse Herodactyl Caraca, mano Deixa eu ver aqui Vai Caraca Acerta, acerta, acerta Acertei Caraca, nível 67, mano Caraca Mano, acho que não vai conseguir levar Olha, mano Muito... Mano, é muito forte É muito forte Deixa eu colocar um Single Ai, cara... Não, mano Tá muito forte Meu Deus Eu achei que eu ia conseguir Nível 67 Caraca, moleque Nem dá, mano O Burr suportou um pouco Ela aqui também Não vai aguentar nem nada Caraca, mano Nível 67 Olha, nem dá, velho Nem dá Nem rola Deixa eu dar um Flammer Brush Né Não foi Escapou Calma aí Deixa eu ver se eu pegar Eu tenho um Garo É... No PC Esse problema é que Acho que os mecs que não tem PC Aqueles mecs que não tem PC, mano Deixa eu ver Né, não tem PC Só tem cura de Pokémon Ah, mano Eu achei que a gente conseguia derrotar, velho Caraca Se fosse o Charizard Eu acho que a gente conseguia, sim Se fosse um Charizard Eu acho que conseguiria, não sei Cadê? Ele sumiu? Ele sumiu Ah, ele tá pra lá, ó Eu vou tentar de novo Deixa eu ir aqui com o Uber Ah, eu dei o item pra ele sem querer Tá, mas beleza Deixa eu ir atrás dele aqui E... Eu vou já de Foquinha Se o Foquinha atacasse primeiro e acertasse o Single Ele ia ficar dormindo, mano Calma, deixa eu acertar Calma Acertou Boa Ai, caraca Me bugou Nossa, não acredito, mano Me bugou Ah, velho Não vai dar Não vai dar Se eu exponasse um Charizard aqui Seria muito melhor, mano Caraca Eu acho que por aqui não vai spawnar Eu vou tentar de novo, mano Eu tô insistindo em tentar derrotar ele aqui Problema Calma aí Deixa eu ir aqui no Foquinha Eu taco o Foquinha Taquei o Foquinha Calma Vai Não consigo acertar Calma Mano, ele é Shine ainda Deixa eu ver aqui Calma Peguei o Foquinha Taquei Acertou? Não acertou? Calma Deixa eu acertar Boa Ué, como assim, mano? Não acertou Meu Deus Vai Agora Não tô acertando Olha, eu consegui acertar aqui Só que eu acho que não vai dar Caraca, mano Ele mata em um hit, mano Caraca F aqui também não funciona Porque ele é Pokémon, tipo, voador É Nem rola, nem rola Deixa eu dar o vaso daqui Caraca, mano Eu achei que eu consegui derrotar Eu acho assim Se fosse um Charizard Eu consigo, mano Se for um Charizard Eu consigo de boa De boa não Tipo, eu consigo Sabe? Ai, não Morri Ai, meu Deus Não acredito Deixa eu voltar pra lá Beleza, rapaziada Já voltei aqui Eu tinha morrido lá do meu Pokémon Mas já estou aqui de novo Agora deixa eu dar uma roupada aqui No nosso foquinha O legal é que aparece Turco Os níveis fortes aqui E é bom pra dar XP Pro nosso foquinha, mano Dá aqui um Esses pingares É um ataque? Eu não sei Deixa eu dar uma olhada Se ele é um ataque bom Eita, caraca O bolha não foi muito efetivo não, hein? Deixa eu ver Pegar tudo aqui Deixa eu ver Os movimentos É um ataque mais forte Olha aqui o bolhas Boa Tem o Mega Tem o Mega Charizard Cara Nossa, mano Tem o Mega Charizard Boa Calma, calma, calma Cara Mano Calma Vem Beleza, boa Deixa eu dar um single Ai, caraca Ai, boa Colocou pra dormir pelo menos Show, show Deixa eu dar um Isso aqui, ataque aqui Boa É um super efetivo Se ele ficar assim Por três turnos, mano Vai tá ótimo Boa Show Mas ele vai acordar Vai de novo Consegui Eu consegui derrotar Só com foquinha, mano Como assim, velho? Meu Deus Eu consegui derrotar Só com foquinha Eu peguei A Charizard Charizard Eu consegui Ah, moleque Boa Mano Caraca Velho Expandou um Aerodactyl Depois Expandou um Charizard Meu Deus Velho Caraca Só que é o seguinte Rapaziada Essa pedrinha aqui De Charizard Charizard De Yslon Ela não vai servir pra mim Porque eu tô Eu não tenho Pokémon Eu não tenho Charizard Mas Ela vai servir pro João O João Ele tem um Charizard Então como eu tô devendo pra ele Aquela Tô meio que devendo um favor pra ele Eu vou oferecer Essa Charizard Porque eu acho que ele vai querer sim Eu não sei Eu vou Qualquer coisa Eu converso com ele Pra ver se ele vai aceitar Beleza? Então galera Se você gostou desse vídeo Já é muito importante Você deixar aí o seu like Que me incentiva pra caramba Mano Conseguimos Matar um Charizard Só que é o seguinte Eu queria mesmo Ela ter pegado um Pokémon Mega evoluído Pra me pegar um Porque eu não tenho um Pokémon Mega evoluído Eu também acho que não tenho nenhum Pokémon Que Mega evolui Tipo O Vupix Não Mega evolui Que o Mega evolui Não sei Que eu me lembre O Vupix Ele não tem Mega evolução O Glard Também não O Elekid Eu acho que também não tem É Todos os Pokémon Da minha equipe Não tem Mega evolução Mas não tem problema É Eu vou ver se lá Se ele vai realmente querer É Sei lá Se ele não quiser Não tem problema Eu fico pra mim Pega um Charizard E coloco E tá ligado Só pra poder Ostentar mesmo O trovão que acabou de cair ali Mas não tem problema Beleza Deixa eu dar uma curada aqui No nosso Pokémon Lindo hoje de maravilhoso Caraca mano Eu achei que o Foguinha Não ia aguentar Mas o Foguinha Aguentou velho Caraca mano Tá muito forte Esse Foguinha Falar pra vocês Tá muito forte Essa estratégia muito De colocar o Pokémon Pra dormir É muito funcional Velho Caraca Será que eu tô chovendo Não em Spawn of Circle Mais Será que eu não Pelo jeito não apareceu Nenhum Mega mais Não apareceu nenhum Mas caraca mano Que show Nossa mano Tô muito feliz Eu consegui derrotar Aquele Mega Charizard Então galera O vídeo vai ficando Por aqui mesmo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou É muito importante Você deixar aí O seu like Que me incentiva Bastante Beleza É novo aqui no canal Aproveita pra se inscrever Ativar a notificação Pra quando eu postar de novo Você receber a notificação Beleza Tá tendo dois vídeos Aqui no canal Um às 11 horas E outro às 16 horas Beleza Caso você não viu A playlist completa Da série de Pokémon Jornada Tá aí Pra aparecer na tela Agora A playlist completa Desde o início da série Beleza Então se você não acompanhou Aproveita pra clicar aí E acompanhar Beleza Então é isso Um grande abraço Fala aí Fui